Música 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 Oi pessoal aqui é o Matinesh para mais um Vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vamos continuar aqui Age of Mythology Basicamente vamos estar quase a chegar ao fim Ok vamos então Derrotar o Gargantus Acho que é assim o nome dele mas pronto bora lá Estão aqui a avançar Vai mato os garros todos Olha aqui está ele Bora bora Gargantus Rensis Olha GG Tomaselinho não morreu Será que é o Arcanthus que limpa o sarampo É isso que a gente vai ver né pessoal Portanto bora lá estão aqui e vê o que é que se passa Você mudou a sua mente Eu estava quase em casa Então eu dormi de minha cidade em ruín e athena falou para mim Eu conheço o sonho Como você nos encontrou? A horrible roar e o flash de luz Foi útil Esse foi o fim desse sonho E com isso terminado Eu acho que devemos encontrar alguns navios A casa A boa ideia Ajax Você é certeza que você não quer Ele voltar para a Atlantis? Colar ele em uma caixa em algum lugar Não Você nunca vai ter feito em minha casa Isso é para Chiron Quanto perto estamos? Muito Vamos fazer porto antes do céu Traga a cabeça de Gargantus Sim 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 O que é que é esse? Essa é a cabeça de Kempstead Arcanthus Atlantis Mova rapidamente E estabeleça uma base nas caixas de Atlantis Oh meu deus Primeiro Primeiro A gente não matou O Gargantus Acho eu Que esse é o nome dele Deve ter sido o outro gajo pequenino Que a gente viu no episódio anterior O gajo disse que tinha uma cena para ele Deve ter sido esse Deve ter sido esse Que cena Zez Que cena Que cena Oh mas a menos é menos um Ora lá Volte-se agora Atlantian Volte-se agora Volte-se agora Volte-se Volte-se O que é que é que é? Eu tenho aqui o Bede de Soldado Linde Caracal Se eu conseguisse ir para o centro da cidade Aqui meu Mas eu tenho ali logo um Uma Tower aqui também A escrava esta merda Rápido Esta ultima sombra Olha olha eu tenho aqui uma Bora aqui uma que a gente vai Não, 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 não. Foco! 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 Respegue tantos Atlanteanos como possamos e os levá-los de ilha! Qual é que foi o episodio que a gente viu... Ah, estou a andar aqui com o menino... Olha, temos aqui este lugar... Vais ter aqui muito trabalhinho para fazer, não é, Matinas? Ora bem, o que é que vais ter que fazer aqui, Matinas? Mandas para ali... Legge Panu In Wedge Taiyu Etymos, vule-me Ok, basicamente... Vamos ter que fazer aqui uma cena qualquer... Portanto, esta ilha está segura... Vamos fazer aqui a nossa base... Portanto, tu... Qual é o depósito para madeira e ouro? Vais pôr aqui em cima uma casinha... Aqui... Vula-me Etymos 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 Tu... Vais fazer um cen... Não, podes fazer isto aqui... Isto Tu... Vais construir aqui já uma torre... Isto E tu... Vais construir um porto... Vais construir já aqui assim um portozinho... Malestar Bora... Temos que começar já assim a construir as Chinas... Vagueirinho... Com calma... A gente vai lá... Ok... Não temos madeira... Temos que ir à madeira... Isto aqui é o primeiro... Deixa eu ver... Isto é outro centro da cidade... Ok... Isto é dele... Ou seja... A gente tem que limpar isto... Ai... Temos que limpar isto... Tudo... É... Para libertar os prisioneiros Atlantis... Sim... A Cidade dela para libertar os prisioneiros... O que é a coisa... Sim... Viva-se... Tempo para libertar os prisioneiros... Viva-se... Tempo para libertar os prisioneiros... Tinha que começar a limpar isto, não é Matinas? Prostagma, Prostagma Lege Lege Madeira, ai cara a ser da madeira Portanto Então vamos fazer assim In Wedge, UER Pulame Prostagma 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 Lege Lege Prostagma 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 Lege Lege Agora vai invadir esta cena Tinha Tinha Prostagma Prostagma Lege Prostagma Lege 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 Agora Matinas Prostagma Podes construir aqui uma citadelazinha Eu vou meter isso lá para dentro Provinci Custo tem-mora aqui A 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 O que é isso? Sai Yu Sai Yu Ia Atku TosOU DESTA MERDA Eia Atku Aqui, bora Matinas Que que esta aqui, ah estas bandeiras, isto não há problema Estou esta merda dele, que é para ele não ver as minhas cenas Eia Atku Eu não gosto, que ninguém veja as minhas coisas Pronto, bora Isso pode destruir E calma que eu estico Sei que vamo Vamos expor ao resto da ilha. U e Ed. Olha mais um set do menino. Não está mal, não está mal. Ock. U e Ed. Ia atu. Não pare isto tudo um instante. O que estás a fazer dentro é? Olha o que eu fico vindo. Acha-te-te. 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 Enfim Enfim E a讓人 Enfim Enfim Atchiu Pode ser esse tamai Atchiu O que é que é que é isso? Este ponto quer dizer esse ponto é legal Agora vamos ver para aqui vocês que é Pupiteu. Para se aquele é dos outros. Está a ir já. Oh! Está a ir mas chega ali e fica dos outros. Agora. Tu anda cá. Vais construir aqui outra. E tu. Aguentei os cavalos. Já vais. Agora vais construir aqui. Um templo. No botão esquerdo vou colocar os exércitos. Aqui. Não sei se queres pôr aqui. Malha-se. Pode pôr ali. Já está. Isso mesmo. Aqui também já está. Aqui não dá já. Merda. Bem. Tem que trazer para aqui um para pôr aqui no centro desta cidade. Agora. Vai lá para ali que é para eu ver o que é que anda para aqui. Olha. Tem catapultas aqui. Merda. Descubra você não tem cheia que ele dos AMARAMOS e que é bem interessante. kkkkkk Isso. Matinas. E nem assim é. É claro que tentava buscarizophrenia. Vamos não perder. Sente o poder dos deuses Estão ali no centro da cidade do menino Está bem Prostagma Vais construir aqui Não tem espaço aqui quase nenhum Mal está Se tivesse aqui algum espaço Agora não tem espaço aqui quase nenhum Ora Mata elas Sétimo Preciso mais um aldeão pelo menos para valar para o outro lado Madeira Preciso de madeira Este Gritamos 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 O que vou fazer agora é Meter aqui o centro da cidade Construir aqui mais cenas aqui a volta Aqui vou pôr um gate Fazer tipo aqui uma muralha Gate Com umas torres e não sei o que Vou continuar Meto aqui outra town Ok E vou 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 Aqui faço uma coisa Gate Pronto Que assim eles quiserem avançar para o meu lado também não avançam Ok E fico já com esta área toda Para eu digamos Progredir E claro Construir umas casas Essas cenas por aí fora Aqui Lá faz lá minha Ai não tenho foco Cara Sês a sério mano Não acredito nisto Não acredito nisto Não acredito nisto Posso ir andando por aqui ok Posso ir andando por aqui ok Isto é logo o primeiro Temos aqui este que é o segundo que é ali naquele canto Posso ir avançando já Vou avançar já por aqui com estes gajos E a ataqueu E a ataqueu E a ataqueu Eoooo E a ataqueu heto Gered 기ra gere guarde E a ataqueu Prepio E a ataqueu E a ataqueu Sim, atiú! 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 Gere! Inejere! Gere! Atiú! Inejere! What the fuck, man? Fuck, Nyx! E aí, FF E aí, FF E aí, FF 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 O quadrato se invadi tudo o que é canto, oh carassas. Ataque-se. 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 Bora! É isso. Oh, não sente ansiedade aqui. Ataque-se. 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 É isso. É isso. Merda. Ataque-se. 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 O que é que vai acontecer agora pessoal, basicamente, peraí, ah pois, não dá para, os prisioneiros têm que ir para aquele lado. O que é que vai acontecer agora? 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 O que é que vai acontecer agora?